Fala pessoal, aqui é o Chap, sejam bem-vindos a mais Aladdin de Super Nintendo E hoje nós vamos para a fase do gênio Pã-pã-pã-pã, adoro essa busca Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem Como eu disse anteriormente, a fase do gênio é uma fase meio complicadinha Eu disse anteriormente? Eu não sei se eu disse anteriormente Se você está vendo isso aqui em ordem, você pode estar se sentindo confuso Porque geralmente os vídeos saem uma semana depois do outro Mas se você está vendo na sequência, você deve estar percebendo que as coisas mudaram porque eu não sei Mas é isso aí, estamos aqui novamente E basicamente é isso, e essa parte aqui é uma desgraça Porque você nunca sabe o que o maluco vai fazer Exatamente Ele pode fazer essas desgraças cartas aqui, ó Que é uma desgraça Ok, ele foi levemente tranquilo comigo Porque às vezes ele faz tipo 50 mil cartas Nessa parte que é tudo aleatório E depois ele fica fazendo um monte de cartas E eu não sabia na minha época que eu não tinha o paninho Pensa que desgraça que era isso Só isso que você pensa Pensa tudo isso aqui sem pano A desgraça A gente vai fazer muito difícil Me desgurba É muito difícil pra mim Nossa, a dos burr... Tá Isso foi um burrice Eu perdi meu pano? Não Isso foi um pouco de burrice Com certeza Sim, eu claro Tá, eu estou prestando atençãozinha assim Eu vou tentar melhorar Ok, tentar pegar mais coisas Porque eu estou tentando fazer meio que um speedrun, né? Do bagulho Estou vendo isso Uh Ok Uh Ok Estou quase fazendo speedrun do bagulho Porque eu estou simplesmente indo que nem um louco Pra cima das coisas O bom é que a gente tem o pano Isso me deixa feliz Aqui a gente fica aqui, ó Ui Ok Uma música muito boa Vamos ver se eu não consigo mamar a vida Porque eu estou meio que deficiente de vidas, né? Estou só com quatro corações Porque eu perdi um coração gratuito lá no começo Que eu sempre geralmente perco Opa Aê Boa Mas é, eu sempre geralmente perco o primeiro coração Na verdade, eu nunca perdi A primeira vez que eu perdi Não sei o que eu estava pensando na minha cabeça Acho que eu não estava pensando no jogo, talvez sim Não sei Mas vamos embora Vamos ver O que você vai me dar? 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 Ah Pequenos refluxos, como sempre Uh Ah Essa é estrela Por que sempre estrelas? Ok Tem os sete que continuem já Sete Morre sete Começa com três vidas Pra você Ok Temos a língua do Do maluco aqui Deixa eu ver Tudo certo Nada resolvido Opa Isso Tá, peraí Deixa eu me acertar aqui Aê Uia Ok Uia Ok Ai Tá Não era bem isso que eu queria fazer Pro outro lado, né É Tem que dar a volta por aqui Puh 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 Agora acho que eu tenho que fazer isso aqui Não Não preciso fazer isso aqui Dá pra ir direto, né Acho que dá Ah Ah Tem o botão de correr também Que eu sempre esqueço de usar Que meio que eu nunca uso Sei lá Eu nunca Prestei atenção nesses Ok Nossa Eu fico lembrando Do eu criança Apanhando nessas fases aqui Agora aí o eu adulto Passando numa suavidade É muito engraçado Porque tipo Você que jogou isso aqui Quando saia criança Você Qualquer jogo na verdade Que você Tenha jogado Quando você é criança E você volta a jogar Depois de adulto É uma É uma outra Sensação Muito bacana Que você percebe Que tipo assim Você sofrer Então a sua memória Está marcada Com a sofrência Aí você vai E não tá mais sofrendo Aí você fica O que aconteceu? Aí você percebe Que na verdade Você só cresceu Ok E a gente só vai pulando E aprende a usar o pano Isso é uma coisa Muito útil E se aprender Aprender a usar o pano Também ajuda Na Na sua Eu não sei como é que pega Aquele aí E eu não vou nem tentar Eu não sei como é que pega Eu não vou nem tentar Ah já foi Olha aí Eu falei que a fase Era difícil né Ups Desgurba Ah faltou só quatro Tá bom ainda Agora qual? Tapetes Ah tá Essa Ixi Essa aqui é outra Chatonida também Geralmente é aqui Que eu parava de jogar Quando eu queria jogar ladinho Porque eu tipo Eu vou jogar ladinho Eu jogava até Essa parte aqui Oh droga Eu perdi ali o bagulho Eu jogava até Essa parte aqui Aí depois eu falava Ah Agora eu não quero mais Porque eu gostava Da música do gênio Eu gostava da música Do gênio Então meio que eu jogava Até a fase do gênio Horas Opa Eu sei que aqui tem Outro coração Em algum lugar Não sei se é nessa Aqui ou é na outra Agora Se eu não me engano Uh Olá Ah droga Ih rapaz Acho que eu não vou pegar Isso aqui não Né Não vou Não vou E Ah Não Perdi Ok Ai safado Oxi Eu me enganchei ali Tá Ah Tá eu lembro Pensa isso aqui Sem Sem pano Isso aqui sem pano É desgraça Essa partinha do Da areia Que fica movimentando Rapidamente Rapidamente Rápido É desgraça Deixa eu colocar uma coisa aqui Não é uma pedra Deixa eu colocar uma coisa ali Por que você põe uma pedra aleatória ali Tu tu Por que você põe uma pedra aleatória ali Tá Opa Aê Acho que é aqui né É Aê Mais uma vida pra nós Cinco corações Já estamos chegando quase no sexto Aliás Eu não consigo pular de lá pra cá Não Por que Tem alguma coisa ali Tem Alguma coisa Oh what up E aí Por que já estamos quase nos cem diamantes Esses também Ah e essa parte aqui é outra Desgraça Ah mas tá pulando todos os diamantes Seu doido Você tá deixando tudo pra trás Assim você nunca vai conseguir o máximo De coisas Possível Eu não digo Esse jogo não é difícil Você não precisa ter o máximo De coisas possíveis E outra Eu não tô querendo o máximo É só falar que o jogo é fácil Que eu tenho É só falar É sério isso Falar que o jogo Não O jogo é fácil Aí você vai lá Aí você vai lá o que Apanha cinquenta vezes Pros bichinhos mais tontos Meu Deus do céu Isso é uma estratégia Foi uma estratégia pra eu morrer Pra voltar Pra pegar Todos os Os diamantes novamente Sério Vou ficar noventa e nove Sério Tem nem um diamante Pra eu aqui E Vou pular ali ó Pula aqui Isso Aqui tem one up de novo Ah Ok Eu posso ficar fazendo isso Ok Bacaninha Vamos pegar mais uma vidinha Aí Segunda Segunda linha de vida Mas acabei de lembrar dessa parte Chatinha aqui É Essa parte é meio chatinha Opa Você tem que ficar meio que É assim Tipo Meio que bem de boinha aqui Iap 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 Ok Muito bem Sem grandes Sem grandes dificuldades Bora Ué Essa parte das correntes também Nossa É muito É muito Nostálgico Passar por isso aqui tudo De novo Ui Ui Ok Eu acho que talvez até o final Ainda consiga mais um Coraçãozinho de vida Talvez Mais umas duas fases ainda Opa Safado Tome Tem que tomar um pouquinho De cuidado aqui Ok Uh Uou Uou Deu pro tempo Uh Deu pro tempo Ah droga esse cara Eu disse hundred Um Deu pro tempo Pronto E temos o chefe Meu Deus Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapaupapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Aliás, eu tô usando o vermelho dele Vamos, filho Tá de boa Nossa, acabei de lembrar do chefe também Tem o Jafar, né? Tem o chefe Jafar, verdade Me lembrei disso Aê Eu acho que agora já é as últimas fases, não é? Ah, não, tem o A New World A New New World Aqui é só uma fase bônus, literalmente Pra você ficar pegando Ô, amigo Pra você ficar pegando coisas Por isso que eu falei, acho que dá pra pegar mais um coisa aqui Só que os vermelhos, eles estão sempre em lugares meio esquisitos Meio fora do caminho, né? Olha lá, ó, ó Os vermelhos estão sempre fora do caminho Dos verdes Aí, no fim, você quer pegar o vermelho Mas, no fim, você não quer pegar o verde, entendeu? Olha lá Ó A magia, sim Vem pra magia, sim A magia do The World A whole new world Peguei 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 Isso deve ter machucado Algumas orelhas Com certeza Oh, acho que eu vou conseguir, sim Opa Dá pra conseguir mais um coraçãozinho ainda Aí Boa Aí E talvez mais um ainda Se a gente for bem Pegar bem ainda os As bagaça Ah, não Aqui já é o final É Tá Yeah E agora? Essa é a última? A do Jafar Bônus fase 6, fase 7 É, é a última Ah, então acho que dá pra terminar hoje ainda Bora Deixa eu seguir a fase Não é difícil Vou lá Uh Aê, obrigado Opa Opa Nossa, eu consegui Como que eu desviei daquele ali Eu não sei como que eu desviei daquele ali Eu não sei como é como até isso Que que tá acontecendo comigo Meu Deus do céu Eu juro pra você Eu não sei como é que eu desviei Eu não sei como é que eu desviei De tudo aquilo Eu não sei como é que eu desviei De tudo aquilo Ui 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 Uh Ok, calma Essas espadinhas do mal Olhe Olhe Rapaz, vai jogar a espada dele também aqui? Vai Uh Uh, peguei Tchutu Ok 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 Me dê coisas Não me deu coisas Você tem coisas? Não Algum de vocês tinha coisas, não tinha? Aqui Ah, claro É só o diamantezinho que eu não peguei de novo Obviamente Olha a espada vindo ali Oh, senhorita As espadas já foi, já Sai pra lá, doida Toma uma vida ali que eu não preciso Cuidado com as croba Ok O que que tem aqui? O que que ele pede que... Eu vou falar Por que que ele pede pra eu descer? Ah, dá pra correr Corre, 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 corre Final da fase Blá, 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 blá Ah, você O maluquinho lá Porque eu esqueci o nome Como é o nome desse maluco aqui? É a Poo, não é? Um é a Boo e o outro não é a Poo? Eu acho que é alguma coisa assim Um era a Boo e o outro era a Poo Ou algo desse tipo Nossa Caraca, eu consegui matar o bicho ali Que demais No foguinho Eu só vou Uh, corre Corre, corre, corre na cidade grande Uh, cuidado Pega, pega Peguei O importante é que eu peguei É o final? É o final? Não é o final, não é? Tá, eu vou tomar um Ah, o final Ok Que fase curta Uau Que super fase curta Me dê vida Eu preciso de vida Nem que seja o coraçãozinho Recupera tudo Qualquer coisa nesse estilo Por favor Uh, dois ups Pode ser Eu vou precisar Vou precisar Então meio que é Tá Eu já vou gastar um agora Meio que no instante que eu começar a fase A não ser que tem uma É Opa A não ser que tem uma Uma coisinha Pra mim Boa Ok Essa caveira Tá Eu sabia que isso ia acontecer Obviamente Tome Só esse aqui da caveirinha Chatinho Eu não achei que aquele ali Iria me acertar Mas tudo bem E vai ter uma vida aqui Né Eu ia falar Vai ter um negócio de vida aqui Né Ah, essa fase é do fogo Ok Uh, uh Ui Tá, eu lembro que tinha o franguinho Tostadinho pra mim Em uns momentos Uma vida que eu acabei de perder Sensacional Pega esses dois Não era pra ter feito isso exatamente Você é o franguinho? Você não é o franguinho, socorro Ui Ui, ok Tá, vamos tomar cuidadinho Você é o franguinho? Você é o pão, ok O pão ajuda Não, 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 não O pão ajudou O pão ajudou, mas eu fui burro, né? Né? O pão ajudou, mas eu fui muito burro Ok Tá Sai pra lá você Você é o frango E a O franguinho tostado ali, ó Dá aquela tostadinha Tostadinha no frango As coisas vão vir, né? Safados Ui Ui Ok Consegui ainda mandar ele pra lá Ok E aqui a gente vira Só pra ele não ficar voltando Que maluco Fica só aqui Eita Ah, sério que volta? Ok Achei que não ia voltar, não E aqui chefão Beleza Pão Eu podia ter pego aquele Aquele negócio ali vermelho Muito bem Mas Não vai ser muito Não vai ser muito útil Agora 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 Lembro que essa É, eu ia falar Essa batalha é meio É meio esquisita Dá pra pegar ele Por aqui É, eu ia falar Dá pra pegar ele aqui Porque é meio chato Pegá-lo Então ele faz Mais fácil fazer isso aqui Ah Não é fácil pegar ele aqui Na saída Pão Ok Au Esqueci que ia ficar no cantinho Os raios do cantinho Mas é, dá pra você usar os Tanto o bagulho Quanto os robozinhos Os robozinhos Os vasos que ele taca também Fica no cantinho O cantinho nunca Não quer acertar Esses vasinhos aí Dá pra você usar também Se você quiser Eu não gosto muito Porque eles são meio instáveis Tanto que eu fico Ficar fazendo isso aqui Ah, droga Vamos, foi pro cantinho Boa E aí Oh, droga Ih Droga Errei Bodegas Pulei muito cedo Aí Foi Tá Tá Vai pra lá Tá só mais uma Taca de novo 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 Isso Ah, droga Ah, droga E era o último golpe Com um De coração Ok E com isso nós vamos para o último Último chefe Bora Final battle Bora Não é muito difícil Mas eu acho que não compensava dividir isso aqui em vários vídeos É mais fácil a gente já terminar logo Uh-oh Olá Senhor cobrão Eu não gostava da última fase A fase que a gente enfrentou agora há pouco com o chefe Então eu não gostava muito dela O slowdown maligno Eu não gostava muito dela Então o que eu fazia quando eu era pequeno? Eu chegava à fase do gênio E aí eu pegava o código para ir para o final e terminar o jogo Era assim que eu funcionava Ai ai Era bacana Eu gostava dessa batalha aqui Essa batalha é uma batalha muito legal Uma batalha muito clássica Ok Tome E você pode fazer isso ainda Dando uns spoys Ok E aí o chão que você fica se movimentando É muito bacana E aí você pode pular também na cabeça daqui Muito bacana Opa Aê Tum 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 Vem aqui Vem aqui Ah droga Quase que eu consegui um no damage Ah Nossa Quase foi no damage Que é o último golpe Puxa vida E agora o fogo não me acerta Ok Ok Mas ele não morreu Eu controlo Eu controlo Eu controlo E aí pegou ele Ah você vai ver Eu vou te queimar Todinho Ah não Virou coisa E ao final Mas esse aí meus queridos Esse foi Aladdin Super Nintendo Muito rápido Fácil E eficiente Mas divertido Como sempre Então Muito obrigado a todos que acompanharam Essa rápida Essa rápida jogatina Vejo vocês na próxima Como sempre ainda nada muito planejado Para o que fazer Mas Vamos ver o que vai dar Então é isso aí Muito obrigado a todos que assistiram A whole new world Muito obrigado Vejo vocês na próxima Valeu E falows Eu não lembro se tem um end Alguma coisa Tem alguma coisa Você Total 35 geminhas Tá É só o finalzinho mesmo Ah tem o the end Verdade Valeu Falows Tchau Tchau